Uma lei bastante exaltada por Deltan Dallagnol, em sua época como procurador da República e principal rosto da força-tarefa da Operação Lava Jato, acabou levando, olha só, a cassação do mandato dele como deputado federal pelo Paraná. Eu sou Júlia Granck, da BBC News Brasil, em São Paulo, e neste vídeo explico essa reviravolta na relação entre Dallagnol e a lei da ficha limpa. Primeiro, o porquê da cassação. O Tribunal Superior Eleitoral acatou por unanimidade um pedido para que Dallagnol ficasse inelegível. Segundo a ação, movida por quatro partidos, Dallagnol não poderia ter sido candidato a deputado federal em 2022. O motivo principal é que, no momento em que pediu exoneração do Ministério Público Federal para concorrer nas eleições, o então procurador respondia a ações administrativas internas. E se essas ações levassem a uma condenação, Dallagnol se tornaria inelegível por causa da lei da ficha limpa, que impede que pessoas condenadas por órgãos colegiados, ou seja, tribunais de justiça, tribunais de contas ou conselhos superiores, possam ser candidatas em eleições. No caso de integrantes do Judiciário ou do Ministério Público, a lei diz que pessoas que tenham pedido exoneração enquanto respondiam a processos administrativos disciplinares ficariam inelegíveis por oito anos. O objetivo, segundo especialistas, é impedir que juízes, promotores ou procuradores que estejam prestes a serem condenados, expulsos ou demitidos, escapem de uma condenação ao ingressar na vida política. A BBC News Brasil conversou com Dallagnol antes da decisão do TSE. Ele negou as acusações e se disse vítima de uma ofensiva orquestrada pelo PT. Dallagnol argumenta que não havia procedimentos administrativos pendentes de julgamento quando ele pediu exoneração, mas sim reclamações disciplinares que, segundo ele, não impactariam a sua capacidade de disputar eleições. No entanto, o relator do caso no TSE, ministro Benedito Gonçalves, julgou que o fato de Dallagnol enfrentar processos internos quando saiu do Ministério Público Federal configurou uma fraude à lei da ficha limpa. Nas palavras de Gonçalves, entre aspas, Dallagnol exonerou-se do cargo com o intuito de frustrar a incidência da ineligibilidade e, assim, disputar as eleições de 2022. Ele se utilizou de subterfúgios para se esquivar de pades, processos administrativos disciplinares ou outros casos envolvendo suposta improbidade administrativa e lesão aos cofres públicos. Tudo isso porque a gravidade dos fatos poderia levá-lo à demissão. A decisão gerou a perda imediata do mandato. Dallagnol reagiu no Twitter fazendo referência aos votos que recebeu em 2022. 344, 917 mil vozes paranaenses e de milhões de brasileiros foram caladas nessa noite com uma única canetada, ao arrepio da lei e da justiça. Meu sentimento é de indignação com a vingança sem precedentes que está em curso no Brasil contra os agentes da lei que ousaram combater a corrupção. Ele ainda pode recorrer da condenação ao Supremo Tribunal Federal. Os votos que ele recebeu na eleição de 2022 serão mantidos em favor de sua legenda, o Podemos. O ponto curioso dessa história, como eu mencionei no começo deste vídeo, é que a lei da ficha limpa foi amplamente defendida pelo próprio Dallagnol na época em que ele era uma das figuras mais famosas do Ministério Público Federal. Vamos voltar no tempo para 2015, quando o órgão defendia a campanha da chamada 10 medidas contra a corrupção. Fazia apenas um ano que a Operação Lava Jato tinha começado, investigando casos de corrupção em contratos envolvendo empreiteiras, empresas estatais e agentes públicos. Dallagnol coordenou a Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná entre 2014 e 2020. Foi sob seu comando que a operação ficou conhecida nacional e internacionalmente ao revelar o esquema de corrupção e por levar à cadeia empresários e políticos como o então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O objetivo das 10 medidas, segundo o Ministério Público Federal, era aprimorar a legislação anticorrupção do Brasil e prevenir escândalos semelhantes. Na época, foram coletadas 2 milhões de assinaturas à campanha. Graças a isso, as medidas viraram anteprojetos de lei de iniciativa popular. E a inspiração foi justamente a ficha limpa, apresentada ao Congresso com 1,5 milhão de assinaturas populares e transformada em lei em 2010. Dallagnol exaltava esse fato como um exemplo de mobilização popular contra a corrupção. Apesar disso, ele disse à BBC News Brasil que não viu ironia no fato de que a lei que ele tanto defendeu está sendo usada contra ele e que mantém sua defesa na lei da ficha limpa. No meio jurídico, a tese levantada pela acusação contra Dallagnol para pedir a perda de seu mandato é considerada nova e teria poucos precedentes. Mas a tese já foi testada pelo menos uma vez, também no TSE. Foi em dezembro passado, quando a corte rejeitou uma ação que pedia a inelegibilidade do senador Sérgio Moro. Mas no caso de Moro, o tribunal alegou que, apesar de haver reclamações contra ele quando pediu sua exoneração do cargo de juiz em 2018, nenhuma delas tinha sido convertida em processo disciplinar e não poderiam resultar em penalidades contra o agora senador. Com isso, eu fico por aqui. A gente vai seguir acompanhando os desdobramentos desse caso, então siga conosco no YouTube, nas redes sociais e em bbcbrasil.com.